Agora, Elivaldo Barbosa, vamos falar do programa de ontem. Muita polêmica em torno do programa político do PSDB. Foi ao ar ontem na televisão. Por que ficou tão dividido o partido em relação à mensagem do programa, Elivaldo? Porque o programa foi conduzido, pelo menos politicamente, pela direção interina que tem à frente o senador Tarso Gereissal do PSDB do Ceará. E o programa, em vez de unir o partido, aprofundou a disputa interna, Joelson. Aprofundou o racha? Aprofundou o racha. Vamos acompanhar a repercussão com o Elivaldo Barbosa em tempo real. Foi o programa que mais provocou polêmica no PSDB. A reação do partido foi imediata. O PT deve estar dando gargalhada desse enorme tiro que a direção nacional interina do PSDB desferiu no nosso próprio pé, disse o senador tucano Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores. A autocrítica é para avançar e não para implodir o partido, afirmou o deputado federal Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, foi mais duro ainda. O programa não me representa. No Piauí, o prefeito da capital, que é filiado ao PSDB, acompanha preocupado a disputa interna no partido. Segundo Firmino Filho, a divisão no PSDB pode comprometer as pretensões tucanas na eleição presidencial. Nós temos um conflito que envolve duas gerações. De um lado, nós temos os históricos, o pessoal mais experiente, as cabeças brancas do PSDB. Do outro lado, tem o pessoal mais novo, que tem uma postura um pouco diferente e até uma visão um pouco diferente de Brasil em relação ao projeto original do PSDB. Então, esse é um conflito que, eventualmente, vai ter que ser resolvido. Esperamos que essa coisa se faça de forma democrática, com diálogo, com respeito, para que haja uma preservação do partido. E, bom, doutor, o prefeito parece não ter gostado muito do Filipe. É, exatamente. Aliás, Joel, o seu prefeito tem mantido um comportamento, de certa forma, crítico em relação aos dois lados do PSDB. O lado, digamos assim, mais conservador, mais contestador, que quer um racha logo saída da base governista e aquele que pretende, que defende a manutenção da aliança com o presidente Temer e com o PMDB. Segundo o prefeito Firmino Filho, é preciso que o PSDB tenha o necessário compromisso da unidade partidária. É isso que ele defende. Agora, pelo menos a princípio, está difícil de conseguir essa situação. Bom, a gente está aqui com o vereador Edson Mello, do PSDB, que vai conversar também conosco a respeito dessa repercussão do programa eleitoral do PSDB, que, entre outras coisas, admitiu responsabilidade, admitiu que cometeu erros, embora não tenha sido tão específico dizendo onde cometeu esses erros, e defendeu parlamentarismo, como forma de governo. Vereador Edson Mello, boa tarde. O seu gostei do programa? Não. Eu acredito que a gente percebe claramente, inclusive em votações no Congresso Nacional, que o PSDB hoje é um partido bem dividido e sem uma identidade própria. Alguns se afastam até da sua própria linha programática. Você já tinha visto uma crise dessas no PSDB? De forma nenhuma, mas eu acredito que, no momento eleitoral, as possibilidades de união sejam grandes. Os interesses vão se convergir. Convergir em torno de algum nome, de algumas bandeiras que venham tirar esse partido dessa posição, assim, bastante omissa, dúbia, que isso foi visto, inclusive, na votação do julgamento do presidente Michel Temer, que o partido se dividiu, foram 22 a 21, foi bem no meio. Foi bem no meio. E dividido também na votação da reforma política, vereador, sobre o sistema eleitoral. O distritão tem uma parte que defende, mas tem uma parte também que contesta. Olha, o PSDB nunca defendeu o distritão. O PSDB sempre defendeu o voto distrital e o distrital misto. E o parlamentarismo também. O que acontece é que, no momento, a gente tem consciência que o que deve estar, o que pode vir a acontecer é o distritão. É uma situação, assim, até de certa forma momentânea, porque o próprio TSE, ontem mesmo eu ouviu a entrevista do deputado Marcelo Castro, o próprio TSE reconhece que não há tempo hábil de implantação do distrital. Até porque teria que ser dividido em distritos. Só para explicar melhor para o eleitor aqui, Teresina tem 29 vereadores, são 29 distritos. Se for o distrital puro. Se não, vai ser tanto distrito, a metade eleito pelo voto tipo majoritário, o distritão, e outro pelos distritos. Significa dizer o quê? Que um partido vai lançar um candidato para representar um distrito. Vamos citar um exemplo aqui para ser mais claro. Por exemplo, vamos, o bairro Lorival Parente, Parque Piauí e Promorá. Seja um distrito. Os três bairros formariam um distrito. Formariam um distrito. Ali vai ser um, cada partido lançar um candidato como se tivesse uma eleição majoritária lá. Para quê? O objetivo é que aquele vereador eleito ali, ele vai representar aqueles três bairros. É um sistema que acontece em muitos países do mundo, mas que já vem de muitos anos, desde a implantação da própria democracia, como no caso da Alemanha. Aqui no Brasil, o que a gente vê muito é que passando esse distritão, pode ser, durante esse tempo, os partidos se organizarem, até porque não tem condições de se organizarem. Nós temos hoje em dia 35 partidos políticos e que eu não chamo nem de partida, eu chamo de franquias. Por que isso? Franquias. Franquias. Eu abro um partido para facilitar a eleição de determinado candidato com menos voto. Então, na política é negócio? É horrível isso. Esse distritão passando, o que vai acontecer? Vão se limitar, normalmente, nos seis, sete, oito partidos no máximo. Por quê? Não interessa mais o candidato ir atrás de uma sigla pequena para fazer uma coligaçãozinha para tentar se eleger com poucos votos. Muda a estratégia. Muda a estratégia. Não, eu tenho mais afinidade ideológica, eu tenho mais afinidade com esse grupo político, eu vou para esse. Eu vou deixar de ir lá para um partido PT, não sei de quanto que tem, não sei quantos PT, eu mesmo que milito na política, se eu citar aqui dos 35, se eu conhecer a sigla dos 6 e 7, é muito. Eu não sei essas siglas do partido, porque elas não representam nada. Então, isso aí é representatividade continuar esse voto proporcional dessa forma. Eu acho que o distrito é uma boa passagem, até porque o eleitor quer ver a base da democracia é o voto. No distrito vai ser eleger quem tiver mais voto. Eu conheço isso aí, às vezes, isso é um motivo de injustiça, o eleitor não entende. Vereador, às vezes, se candidata, tem 5 mil votos, não é eleito. Candidato é vereador. Aí, se elege um com 1.800 votos, menos 2 mil votos, menos da metade dos votos, será que isso é justo? Quem votou naquele candidato, teve aquela votação expressiva e não conseguiu se eleger, será que ele está satisfeito? Graças a Deus, eu não fui. Mas já tive vários colegas que foram vítimas disso e não concebe entender, fica. E a população, até porque, eu vi outro dia uma pesquisa... Mas o argumento é que enfraquece os partidos. Não, enfraquece. Esse distrito é passageiro. Enfraquece-se o partido. Enfraquece, mas ao mesmo tempo, os mais fracos vão desaparecer. Aí você vai ver quantos partidos tiveram representatividade. Isso vai vir acompanhado da cláusula de barreira, para verificar quantos candidatos do PSDB, por exemplo, o PMDB teve. Somar, então, esse partido aqui, através desses candidatos, tiveram tantos votos. Eu defendo o distrito, Eu defendo o distrito de Trump, porque eu acho que a base da democracia é o voto. Eu não vejo a possibilidade de se eleger um com bem pouquinho voto, dizer que aquele rapaz, aquele cidadão que foi eleito com bem pouquinho voto, tem mais representatividade do que um que perdeu a eleição, que teve o dobro dos seus votos. Fredor, deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao programa eleitoral. O senhor falou que... É crise de identidade. Mas aí o partido volta às suas origens, faz a defesa do parlamentarismo, mas parece que isso não incomodou tanto o senhor. Mas o que incomodou mais o senhor, que disse claramente que não gostou do programa? Foi aquela história de nós erramos? Não, eu acredito que hoje a gente não está num momento, já estamos nos aproximando, já está praticamente há um ano das eleições presidenciais e também de deputado e senador. Eu acho que o partido já devia verificar com relação, mais em vez de fazer uma análise crítica do que fez, do que errou, o partido já devia estar mais ou menos já se encaminhando para fazer propostas. Propostas de o que o partido defende, de divulgar o que o partido... Nada de fazer minha culpa. Nada de minha culpa, porque eu errei nisso, não. Vamos daqui para frente. Como diz o ex-prefeito Firmino em uma eleição passada, Terezinha é daqui para frente, o Brasil é daqui para frente, vamos para frente para resolver. Isso é uma coisa de minha culpa, eu errei nisso. E nomes para defender essas propostas? Alckmin, Dória, Serra... Olha, não tenho dúvida que desses... No Piauí Firmino? Eu não sei, às vezes o prefeito Firmino está meio reticente quanto à candidatura, ele mesmo não sabe. Não sou eu não, ele mesmo não acredito. Mas é que o PSDB tem como integrar um bloco de oposição? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não vou afirmar nada, até porque o próprio prefeito está analisando, ele acha a situação muito complicada. Nas conversas que ele tem tido conosco a respeito de política, ele acha que a situação está muito nublada, o negócio ainda não clariu. O PSDB numa aliança de situação no Piauí? Eu acho que não. De situação? Eu acho que não. Até de situação, eu acho que não, mas aí eu não sei. E apoiar a eleição do governador? Vai depender, vai depender muito do nível nacional, de como vai ver o comportamento. E com relação a nomes a nível nacional, eu considero o melhor em termos de administrador já testado, comprovado, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Inclusive nunca perdeu a eleição em São Paulo e a sua avaliação lá é altamente positiva. Mas surge como um novo, certo? O atual prefeito de São Paulo, Jorge Dória. Por que o Dória surge aí? João Dória, me lhe dizendo. Por que que surge o João Dória? Porque o eleitor quer um novo. Eu acho que o eleitor está cansado dos candidatos que já foram candidatos, já batidos. Eu acredito que nenhum dos que já foram candidatos tem chance de se reeleger. O Serra, o Alckmin, o Aécio do PSDB, ou esse Ciro Gomes, esses Marina. Eu acho que nenhum desses será bem recebido pelo eleitor, na minha opinião. Eu acredito que nós vamos ter um candidato novo. Aí você diz, esse Bolsonaro de extrema direita tem chance, é novo. João Dória, tem chance. E o Lula? Lula, para mim, não tem chance também. Não se tem o Lula, para mim, eu não tenho. A rejeição altíssima. A liderança das pesquisas. Ele está, mas a rejeição dele é maior do que todos. Ele, com certeza, deverá ser, se for o candidato, é claro, ser o mais votado no primeiro e no último, mas perde no segundo. Dizem que o PSDB está incomodado com o desempenho de Bolsonaro, que está tirando os votos dos direitistas que antes votavam no PSDB. Eu acredito que essa avaliação mais profunda vai acontecer no período eleitoral, através dos debates. Eu, pessoalmente, não quero fazer crítica, não. O Bolsonaro tem muitas posições que ele coloca que agradam o eleitorado, agradam o povão. Principalmente quando ele trata sobre segurança pública, que é um caos no Brasil hoje. Então, ele tem muitas posições. Mas, no meu entendimento, eu, analisando o candidato Bolsonaro, o deputado, já de... Ele tem uma grande bandeira. Seriedade e honestidade. Até agora, vai se olhar a vida dele e não vai ser nada. Mas, na hora que espremer o Bolsonaro num debate para ele apresentar como tirar o país dessa situação, dessa crise econômica, o que fazer, eu tenho um problema que o Bolsonaro parece se... Você acha que ele é vazio, Bolsonaro? Não, não vou te chamar vazio. Ele tem uma bagagem. Um parlamentar de quase 15 anos no Congresso está assustado. Ele tem uma bagagem. Mas ele não tem equipe. No meu entendimento, ele não tem partido. Eu, pronto, não vou fazer a comparação. São diferentes, nós vivemos em épocas diferentes. O Colo de Mello se elegeu, sozinho, sem partido, sem político. Se elegeu, sem partido, sem político. Agora, o Colo de Mello já tinha uma bagagem. Ele já tinha governador, ele já tinha a família toda política. Então, ele tinha uma tradição política. E ele se elegeu. Mas você viu o que deu. O que deu. Foi um desastre. Não estou prevendo aqui, não. Tudo pode ser diferente. Mas eu faço essa análise como analista aí, que eu gosto de analisar a política. Título de cidadania, o prefeito João Doria será reapresentado mesmo na terça-feira? Eu argumentei, infelizmente, na Câmara tinha algumas vereadoras que faltaram à sessão. E havia necessário um coro qualificado de dois terços da casa. Seriam 20 vereadores dos 29. Como tinha alguns que não estavam presentes, e hoje não houve aquela articulação, aquela discussão e convencimento entre os colegas, apenas 18 votaram. E faltaram dois votos para que esse título fosse concedido. É lamentável que eu entendo aquilo como uma grosseria ou indelicadeza. Eu acho que nós não perdemos nada. Até porque eu até, no momento, argumentei, porque tinha informação do prefeito Firmino Filho, que ele tinha ido a São Paulo por duas vezes, tinha sido muito bem recebido lá no Palácio pelo prefeito João Doria. E não só isso, não foi só a visita, não. Eles trataram de vários assuntos, inclusive de convênios com a prefeitura de Terezinha e a prefeitura de São Paulo. Inclusive, dois técnicos da prefeitura de Terezinha passaram a semana em São Paulo, semana passada. Em São Paulo, tratando de várias políticas implementadas pelo prefeito João Doria, na capital, como privatização de parques e outros detalhes aí, de políticas recentemente implantadas da prefeitura de São Paulo, que os técnicos foram conhecer, foram ver. Então, estava havendo uma parceria administrativa entre o prefeito Firmino e o prefeito João Doria de São Paulo. E no momento que está acontecendo isso, a Câmara toma uma atitude dessa, vai ficar como? Como fica a situação do prefeito Firmino? O João Doria vai ver, eu estou aqui tentando me aproximar da cidade de Terezinha e recebo uma cacetada dessa, meu título de cidadão. Foi uma cacetada, né? No meu entendimento, isso aí é até uma desonra, até para uma pessoa que se considera honrada, não vai ser recebido. Olha, para ser o governo, eu tenho quase 30 anos de Câmara Municipal, eu não vi, parece que um só, um só, negação de título de cidadania. Muitos que eu acho que meio duvidosa, mas em questão de gentileza, até o colega que apresenta também, e aí cortesia, eu digo, mas nada a ver, vamos dar. Se esse cidadão não fez ainda coisa para o Terezinha, pode vir a fazer, pode vir a fazer. Vamos supor, bem aqui, o João Doria se elege presidente da República. Como é que fica nós aqui da Câmara Municipal de Terezinha? Rapaz, nós renegamos aqui o título de cidadania. Eu não quero compromisso com essa cidade, não. Aí não vale, depois não vale, né? Não vai, então, rapaz, o que é que custa? A indelicadeza, como o próprio prefeito Firmino Filho também colocou, até a grosseria, né? A grosseria. Eu fui contra, argumentei, mas eu acredito que vai passar agora, porque nós temos já votos suficientes para passar, até porque alguns vereadores que não estavam presentes, outros que não votaram, já me disseram que vão votar. E o prefeito Firmino disse, rapaz, dá um jeito disso, que eu estou para morrer de vergonha. É fácil vergonha. Os vereadores fizeram o prefeito passar vergonha. Passar vergonha. Rapaz, eu estou bem recebido nessa idade. Eu vou levar agora essa... E não foi pior. Não foi nem ideia dele. A ideia partiu do próprio, do vereador Luiz André. Exatamente. Até como o vereador Luiz André achou, disse, não, vamos fazer, o homem está em alta. Eu soube lá na ponte, de inauguração da ponte. Pois não foi nem ideia do prefeito Firmino, não foi ideia, foi individualmente do vereador, colocou para mim, eu digo, rapaz, acho muito justo, outro justo, outros não acharam, sentaram para, votaram contra. Mas será que não foi um gesto de delicadeza ao vereador ou não? Também, o vereador ficou triste, chateado, num dia da solenidade lá, ele nem compareceu, um monte de vergonha, da solenidade lá na Câmara, do dia da sessão especial da Câmara. Ele ficou bastante triste, Luiz André. E é um cidadão decente, um vereador muito atuante, o vereador Luiz André. Pena aí, ele ficou triste, viu? Então, mas não precisa ficar triste, vai ser reapresentado. Ele mesmo está pessoalmente coletando as assinaturas, parece que já ultrapassou o limite mínimo de 15. 15, eu inclusive assinei. Tudo indica que ele vai dar a volta por cima. Então sorria, vereador. Está certo. Pois é. Ele estava triste ontem, ele estava meio triste, na matéria que eu fiz com ele, eu percebi isso aí, mas supera isso aí. Está certo. Vereador Edson Mello, muito obrigado pela participação. Não, nós temos as ordens aí. Aqui no Jornal do Piauí. Tudo bem. Elevaldo Barbosa.